E pessoal, com a redução do número de casos de dengue na cidade de Araxá, o centro de hidratação que foi montado no hospital Casa do Caminho foi desativado. O atendimento a partir de agora passa a ser feito nas unidades de urgência e emergência. Já são quatro dias com os sintomas. Muita dor no corpo, dor de cabeça, ânsia de vômito, mal-estar, uma fraqueza, até sem jeito. Com suspeita de dengue, a dona Neuza passou pela triagem, pelo médico e foi encaminhada para a sala de medicação, onde fez o teste da dengue e recebeu hidratação. A partir de agora, as pessoas que estiverem com os sintomas da dengue devem buscar atendimento nas unidades de urgência e emergência de Araxá. Antes, os atendimentos estavam concentrados na Casa do Caminho, no centro de hidratação, que foi montado para atender a população. Mas agora, com os índices controlados e a demanda mais baixa, o espaço foi desativado. O centro de hidratação foi inaugurado em 21 de março, com capacidade para atender 300 pacientes por dia. Mas nas últimas semanas, o espaço estava atendendo apenas um terço da capacidade, com uma média de 114 atendimentos, sendo que parte deles era reavaliação. Diante da redução dos atendimentos no centro de hidratação, voltados para a dengue, diante do período da estação climática também que a gente observa, redução do período chuvoso, então agora os atendimentos vão ser continuados na atenção básica e rede de urgência e emergência do município. Segundo o painel de monitoramento das arboviroses, Araxá tem 6.192 casos prováveis, 10 mortes por dengue e 9 ainda em investigação. A vigilância ambiental continua com o trabalho de conscientização, com visitas domiciliares e ações educativas. Mas para garantir a prevenção, a Secretaria de Saúde reforça que estratégias para evitar focos do mosquito transmissor devem continuar sendo realizadas pela população. Vamos ainda continuar com os cuidados de prevenção, então não deixar a água parada em casa, esses cuidados têm que serem feitos diariamente, tira um tempinho uma vez na semana, hoje a gente traz muita questão de tirar os 10 minutos uma vez na semana, então continue fazendo isso, isso tem que ser feito ao longo do ano, não só em momentos de pico.